Olá, boa tarde! Estamos de volta e eu quero passar aqui uma novidade pra vocês. Pra mim isso tá sendo até novidade mesmo, né? Pessoal, alguns beneficiários já estão conseguindo, olha só, eu quero até deixar na tela aqui pra vocês não dizerem que eu estou mentindo, né? Tá aqui, eu também fiquei assim meio, poxa, como já nem começou os pagamentos do mês de maio e alguns beneficiários já estão conseguindo as informações do mês de junho se estar com benefício liberado ou não, isso mesmo, pessoal, tá aqui, ó, lá no nosso grupo olha só como é bom o grupo lá, sempre aparecem as novidades lá no grupo vocês participam do nosso grupo, é bom o nosso grupo lá, tá? O nosso grupo do Telegram, o link sempre estará aqui abaixo do vídeo Então tá aqui, ó, eu vou ler pra vocês aqui, ó Assim com as informações atualizadas, é possível identificar a situação em que a família do beneficiário ou da senhora ou do seu se encontra para a participação do programa sociais do governo Para receber os comunicados dos programas, são utilizados, tá, 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 os aplicativos, tá tudo bem, tá? Informamos que seu benefício está liberado para junho Isso indica que o benefício está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 24 de junho de 2024 o valor de R$ 600,00, de acordo com o calendário de pagamento do Bolsa Família Contudo, né, eles orientam aí que vocês entrem em contato de novo, né Quando for fechada a folha de pagamento, claro que pode haver algumas mudanças aí é dificilmente acontecer, mas é a orientação Como houve, pessoal, a extração, né, dos dados, né, esse final de semana Então geralmente quando tem essa extração de dados, certo, que foi no dia 11, começou o dia 11, né Que o último dia, olha só, o último dia para que vocês atualizassem os cadastros aí Que vocês precisavam atualizar para estar entrando na folha de junho Foi até o dia 10 de maio e dia 11 já foi feita a extração Então sempre quando fazem essa extração, aparecem as novidades na segunda-feira De alguns beneficiários conseguirem já as informações do seu benefício Tem um outro aqui, viu, não é só esse não Deixa eu mostrar outro, para não ficar só nesse aqui Pronto, aqui o outro O outro também está aqui, ó O outro está liberado a partir do dia 28 Dia 28 de junho Então obrigado por agora Informarmos que o seu benefício está liberado E se indica que está disponível e a família poderá sacar a partir do dia 28 de junho De acordo com o calendário de pagamento, o valor, inclusive falando aqui 600 reais, tá Mas falo aqui com tudo para entrar em contato, né Aí quando estiver próximo do saque ou quando fechar a folha Geralmente quando fecha a folha de pagamento aí para vocês, né Aí no mês de junho Então tem esses dois aqui, pessoal, que estão lá no nosso grupo lá do Telegram Certo? Só deixando aqui para vocês Outra dúvida que eu quero tirar para vocês Também lá no nosso grupo, né, que surgiu lá, né Aqui fala o seguinte, pessoal Olha só Deixa eu ver aqui Vou ler aqui para vocês Essa pessoa está com parcelas canceladas Ela entra em contato com o MDS Porque as parcelas que estavam canceladas Não foram todas liberadas Retroativos Olha só Como houve o cancelamento das parcelas referente a janeiro, fevereiro e março A família não terá direito ao saque retroativo dessas parcelas Olha, presta atenção Somente terá direito ao retroativo da parcela de abril Aí essa pessoa diz que contava com esse dinheiro e tudo mais Pessoal, em relação a cancelamento Deixa eu explicar E retroativo Porque dizem, muita gente diz que retroativo de cancelado não paga Paga sim Porém, depende de cada caso Cada caso é um caso O retroativo de cancelado só é pago Quando o motivo do cancelamento não foi por culpa do beneficiário Certo? Não foi de explicência sua Não foi porque você deixou de atualizar em uma data específica Que estava lá para ser atualizado e você não foi atualizar Então, quando é isso, né Você deixa de atualizar em uma data Vamos supor que eu tenho, Marivaldo Tem que atualizar até dia 13 que é hoje Eu não vou atualizar até hoje Eu não fui lá, deixei passar E aí foi cancelado o meu benefício Eu perco essa parcela Porque a despreciência é minha Eu que vacilei, certo? Agora, no caso, pessoal Por isso que eu digo No caso da averiguação cadastral Certo? Nesse caso agora, na visita mesmo Não é a despreciência de vocês, não Vocês não conseguiram atualizar na data Porque o CRAS não foi lá atualizar Não é você que dependia Da sua disponibilidade, não Você depende da disponibilidade do CRAS Se por acaso vocês não receberem parcela retroativa por esse motivo Certo? Essas parcelas que estão aí sendo canceladas Vocês não receberem E vocês reclamarem Claro, você pode ir no CRAS Fazer a reclamação Dizer que não foi culpa sua O CRAS tem que providenciar Liberar essas parcelas O governo tem que providenciar Liberar as parcelas Porque você estava esperando a visita A visita não veio no prazo Porque o CRAS não foi fazer a visita Então não é problema seu Se eles não quiserem mesmo assim Pagar, liberar essas parcelas Vocês entrem na justiça E vocês conseguem sim receber essas parcelas Certo? Eu não sei qual foi o caso dela aqui Mas ela perdeu Perdeu entre aspas Eu até falei com ela aqui Ela tem que procurar a justiça Ou procurar o CRAS Lá para saber o motivo Porque não liberou Outra coisa também Agendamento Eu também vejo muita gente Ser cancelado Porque vai agendar Para atualizar o cadastro E o CRAS não tem Uma data específica Não tem uma data Para fazer E você termina perdendo o prazo Mas não é culpa sua É culpa do CRAS A demanda do CRAS Não é culpa sua Isso também É motivo de justiça Para reaver essas parcelas Que foram canceladas E o governo não paga O MDS não paga Mas antes disso Você pode entrar Abrir um chamado No MDS Na ouvidoria Fala BR E também lá no CRAS Se não conseguir Aí no último caso Vai para a justiça Para vocês terem a parcela Que estava cancelada De volta pessoal Certo? Outra coisa que eu vejo muito aqui Falar É sobre Desbloqueio E reversão de cancelamento Eu vejo que muitos CRAS Não querem fazer isso Realmente Os CRAS não são obrigados O governo pede Que o CRAS faça Por isso que quando os CRAS Não fazem O desbloqueio Ou a reversão de cancelamento Você demora um pouco mais Para votar Porque o governo fará isso Mas o governo faz Uma vez por mês só O governo faz Uma vez por mês E dentro do prazo Do calendário operacional Se já passou Esse calendário operacional O governo vai fazer No outro mês No próximo mês E às vezes você demora Até dois meses Para ser desbloqueado Por esse motivo Porque muitos CRAS Não querem fazer Desbloqueio Muitos CRAS Não querem fazer O desbloqueio Não é porque eles Não podem fazer não É porque eles Não querem fazer O desbloqueio mesmo Isso que é para evitar Problema Porque às vezes Eles fazem o desbloqueio Aí por algum motivo Deu errado O governo bloqueia de novo Então eles preferem Ou deixar Para o governo Fazer o desbloqueio Ou deixar Para fazer esse desbloqueio Depois da extração De dados Depois que é feita a extração Que é confirmado tudo E que não tem Nenhuma pendência Desse beneficiário O CRAS Vai lá E faz o desbloqueio A mesma coisa É a reversão Do cancelamento Muitos CRAS Não quer fazer a reversão E o problema É que Se o CRAS Não fizer a reversão Do cancelamento Do beneficiário Que foi cancelado Em um prazo De até seis meses Porque até seis meses O governo não mexe Se você tiver cancelado Não posso supor Você foi cancelado agora E o CRAS Dizer que não faz A reversão do cancelamento Você vai ficar Muito tempo cancelado Porque é O CRAS Faz a reversão Até seis meses Quem faz é o CRAS O governo não faz A reversão A não ser Nesse caso agora Dessa visita Da visita Eu creio que o governo Fará essa reversão Se o CRAS não fizer Mas outro tipo de cancelamento É o CRAS Tem que fazer Em um prazo De até 180 dias Passando esse prazo De 180 dias Que é seis meses O CRAS não pode fazer mais nada Aí sim Que é o governo Só que o governo Aí vai fazer Quando quiser Aí pode demorar Até anos Para ser feita a reversão Desse cancelamento Por isso eu indico Sempre aqui Se o benefício For cancelado Vai no CRAS Vai no CRAS Atualize E depois de atualizado Retirado a pendência É tanto que Vocês quando entram Em contato com o MDS E lá Eles indicam Para você Olha Seu benefício Seu benefício está aqui Com fim de restrição Específica O que eles indicam Procure o CRAS Do seu município E peça Para ser feita a reversão Porque quando está lá Fim de restrição específica É para o CRAS Fazer a reversão Do cancelamento E não vai dar Nenhum problema Para o CRAS Porque já foi tirada A pendência O governo Já tirou a pendência Já está lá Fim de restrição específica Não tem mais Nenhuma restrição No cadastro Dessa família E o CRAS Pode fazer a reversão Sem problema nenhum Quando eles não querem fazer É por má vontade Mesmo E só eles Podem fazer a reversão Nesse prazo De 180 dias O governo não fará O governo só fará Depois que passar Esse prazo Que pode passar Muito, muito tempo Para isso acontecer Certo pessoal Eu sempre bato Nesta tecla aqui Para vocês Sempre bato nisso Porque eu tenho certeza Sobre isso Porque eu fico lendo aqui Os informes E as leis em relação A reversão De cancelamento Principalmente Certo Agora em termos De pagamento De retroativo É Cada caso É um caso Todos os casos Que pagam retroativo De parcelas Que foram canceladas Certo Mas tem casos aí Que as pessoas Estão perdendo as parcelas Retroativas E não estão correndo atrás E tendo direito Porque quando não é Por falha sua Você tem direito A retroativo Agora quando é falha sua Vacilo seu Quando é o vacilo Do beneficiário Aí não tem direito A parcela retroativa Não tem direito Certo pessoal É o joinha E aquele like E se inscreve no canal E não esquece Jamais de fazer isso Eu agradeço De coração Uma boa tarde A todos vocês Uma boa segunda-feira Final de segunda-feira Pra vocês Pra vocês Tchau 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 Tchau